Novas perspectivas se nos oferecem ao considerarmos que no homem o instinto sexual não serve originalmente aos propósitos da reprodução, mas a obtenção de determinados tipos de prazer. Manifesta-se desse modo na infância do homem, período em que atinge sua meta de obter prazer não só dos genitais, mas também de outras partes do corpo, entre parênteses, zonas erógenas, podendo, portanto, prescindir de qualquer outro objeto menos cômodo. Chamamos a esse estágio de autoerotismo e a nosso ver a educação da criança tem como tarefa restringi-lo, pois a permanência nele tornaria o instinto sexual incontrolável, inutilizando-o posteriormente. O desenvolvimento do instinto sexual passa então do autoerotismo ao amor objetal e da autonomia das zonas erógenas a subordinação destas à primazia dos genitais, postos a serviço da reprodução. Durante esse desenvolvimento, uma parte da excitação sexual fornecida pelo próprio corpo do indivíduo inibe-se por ser inútil à função reprodutora, sendo sublimada nos casos favoráveis. Assim, grande parte das forças suscetíveis de utilização em atividades culturais são obtidas pela supressão dos chamados elementos pervertidos da excitação sexual. Considerando essa evolução do instinto sexual, podemos distinguir três estágios da civilização. continuando, um primeiro em que o instinto sexual pode manifestar-se livremente, sem que sejam consideradas as metas de reprodução, um segundo em que tudo do instinto sexual é suprimido, exceto quando serve ao objetivo da reprodução, e um terceiro no qual só a reprodução legítima é admitida como meta sexual. Esse terceiro estágio corresponde à moral sexual civilizada da atualidade, mesmo se tomarmos o segundo desses estágios como média, é preciso ressalvar que inúmeros indivíduos não se acham, devido à sua organização, capacitados a satisfazer suas exigências. Em toda uma série de pessoas, o desenvolvimento do instinto sexual acima descrito do alterotismo ao amor objetal com seu objetivo de união dos genitais, não se realizou de forma perfeita e completa. Como resultado desses distúrbios de desenvolvimento, surgem dois tipos de desvios nocivos da sexualidade normal, isto é, da sexualidade que é útil à civilização, travessão. Desvio esse que possuem entre si uma relação quase de positivo para negativo. Em primeiro lugar, abre parênteses, deixando de lado os indivíduos cujo instinto sexual é exagerado ou que resiste à inibição, fecha parênteses, nos quais uma fixação infantil a um objetivo sexual preliminar impediu o estabelecimento da primazia da função reprodutora e os homossexuais ou invertidos nos quais, de maneira ainda não compreendida, o objetivo sexual foi defletido do sexo oposto. Se os efeitos nocivos desses dois gêneros de distúrbios do desenvolvimento são menores do que seria de esperar, tal se deve justamente à complexa constituição do instinto sexual, que possibilita à vida sexual do indivíduo atingir uma forma final útil, mesmo que um ou mais componentes do instinto tenham sido alijados do seu desenvolvimento. A constituição das pessoas que sofrem de inversão, travessão, os homossexuais, travessão, distingue-se a miúde pela especial aptidão do seu instinto sexual para a sublimação cultural. As formas mais acentuadas de perversão e de homossexualidade, especialmente quando exclusivas, sem dúvida, tornam o indivíduo socialmente inútil e infeliz, sendo necessário reconhecer que as exigências culturais do segundo estádio constituem uma fonte de sofrimentos para uma certa parcela da humanidade. O destino desses indivíduos de constituição diversa dos seus semelhantes é variável, dependendo de terem nascido com um instinto sexual forte ou comparativamente fraco em relação a padrões absolutos. No segundo caso, quando o instinto sexual é, em geral, fraco, os pervertidos conseguem suprimir totalmente as inclinações que os colocam em conflito com as exigências morais do seu estádio de civilização. Do ponto de vista ideal, essa é a única realização, pois, para reprimir seu instinto sexual, esgotam as forças que poderiam ser utilizadas em atividades culturais. É como se esses indivíduos estivessem interiormente inibidos e exteriormente paralisados. As apreciações que faremos mais adiante sobre a abstinência exigida de homens e mulheres pelo terceiro estádio de civilização aplicam-se também a esses indivíduos. Quando o instinto sexual é muito intenso, mas pervertido, existem dois desfechos possíveis. No primeiro, que não examinaremos, o indivíduo afetado permanece pervertido e sofre as consequências do seu desvio dos padrões de civilização. No segundo, muito mais interessante, o sujeito consegue realmente, sob a influência da educação e das exigências sociais, suprimir seus instintos pervertidos, mas essa supressão é falsa, ou melhor, frustrada. Os instintos sexuais inibidos não são mais, é verdade, expressos como tais, travessão, e nisto consiste o êxito do processo, travessão, mas conseguem expressar-se de outras formas, igualmente nocivas para o sujeito, e que o tornam tão inútil para a sociedade quanto o teria inutilizado, a satisfação de seus instintos suprimidos. Aí reside o malogro do processo, Malogro que um computo final mais do que contrabalança a sua parcela de êxito. Os fenômenos substitutivos surgidos em consequência da supressão do instinto constituem o que chamamos de doenças nervosas ou, mais precisamente, de psiconeuroses. Os psiconeuróticos são uma classe de indivíduos que, por possuírem uma organização recalcitrante, apenas conseguem, sob o influxo de exigências culturais, efetuar uma supressão aparente de seus instintos, supressão essa que se torna cada vez mais falha. Portanto, eles só conseguem continuar a colaborar com as atividades culturais, com um grande dispêndio de energia e as expensas de um empobrecimento interno, sendo, às vezes, obrigados a interromper sua colaboração e a adoecer. Defini as neuroses como o negativo das perversões, porque, nas neuroses, os impulsos pervertidos, após terem sido reprimidos, manifestam-se a partir da parte inconsciente da mente. Travessão. Porque as neuroses contêm as mesmas tendências, ainda que em estado de repressão, das perversões positivas. A experiência nos ensina que existe, para a imensa maioria das pessoas, um limite além do qual suas constituições não podem atender às exigências da civilização. Aqueles que desejam ser mais nobres do que suas constituições lhe permitem, são vitaminados pela neurose. Esses indivíduos teriam sido mais saudáveis se lhes fosse possível ser menos bons. A descoberta de que as perversões e as neuroses guardem entre si uma relação de positivo para negativo é com frequência confirmada inequivocamente pela observação de membros de uma mesma geração de uma família. É comum a irmã de um pervertido sexual, a qual em sua condição de mulher possui um instinto sexual mais débil, apresentar uma neurose cujos sintomas expressam as mesmas inclinações das perversões do seu irmão, mais ativo sexualmente. Correlatamente, em muitas famílias, os homens são saudáveis, embora do ponto de vista social sejam altamente imorais, enquanto as mulheres cultas e de elevados princípios sucumbem às graves neuroses. Uma das óbvias injustiças sociais é que os padrões de civilização exigem de todos uma idêntica conduta sexual, conduta esta que pode ser observada sem dificuldades por alguns indivíduos graças às suas organizações, mas que impõem a outros os mais pesados sacrifícios psíquicos. Entretanto, na realidade, essa injustiça é geralmente sanada pela desobediência às junções morais. Até aqui, essas considerações referiram-se às exigências impostas pelo segundo dos estádios de civilização, por nós definidos. Exigências que proíbem toda atividade sexual descrita como pervertida, ao mesmo tempo que concedem ampla liberdade às relações sexuais chamadas normais. Vemos que, mesmo quando o limite entre a liberdade sexual e as restrições é assim fixado, um certo número de indivíduos é marginalizado como pervertido e outro grupo que se esforça para não ser pervertido, embora por constituição o devesse ser. É impelido às doenças nervosas. É fácil prever as consequências de uma maior redução da liberdade sexual, quando as exigências culturais se elevam ao terceiro estádio, que proíbe toda atividade sexual fora do matrimônio legítimo. O número de naturezas fortes que se colocará em franca oposição às exigências da civilização aumentará extraordinariamente, como também crescerá o número de naturezas mais débeis que, frente ao conflito entre as pressões culturais e a resistência de suas constituições, fugirão para a neurose. Tentemos agora responder a três perguntas que aqui se apresentam. 1. Que deveres exige do indivíduo o terceiro estádio de civilização? 2. A satisfação sexual legítima permitida pode oferecer uma compensação aceitável pela renúncia a todas as outras satisfações? 3. Qual a relação entre os possíveis efeitos nocivos dessa renúncia e seus proveitos no campo cultural? A resposta à primeira pergunta envolve um problema que tem sido frequentemente debatido e que não pode ser tratado aqui de forma exaustiva, o problema da abstinência sexual. O nosso terceiro estádio cultural exige dos indivíduos de ambos os sexos a prática da abstinência até o casamento, obrigando os que não contraem um casamento legítimo a permanecerem abstinentes por toda a sua vida. A posição grata a todas as autoridades de que a abstinência sexual não é nociva nem árdua também tem sido amplamente defendida pela classe médica. Entretanto, podemos afirmar que a tarefa de dominar um instinto tão poderoso quanto o instinto sexual, por outro meio que não a sua satisfação, é de tal monta que consome todas as forças do indivíduo. O domínio dos instintos pela sublimação defletindo as forças instintuais sexuais do seu objetivo sexual para fins culturais mais elevados só pode ser efetuada por uma minoria, e mesmo assim de forma intermitente, sendo mais difícil no período ardente e vigoroso da juventude. Os demais tornam-se, em grande maioria, neuróticos ou sofrem alguma espécie de prejuízo. A experiência demonstra que a maior parte dos indivíduos que constituem a nossa sociedade não possuem a constituição necessária para enfrentar com êxito a tarefa de uma abstinência. Os que teriam já adoecido sob restrições sexuais mais brandas, adoecem ainda mais rapidamente. E com maior gravidade ante as exigências de nossa moral sexual, cultural contemporânea. A meu ver, a satisfação sexual é a melhor proteção contra a ameaça que as disposições inatas anormais ou os distúrbios do desenvolvimento constituem para uma vida sexual normal. Quanto maior a disposição de um indivíduo para a neurose, menos ele tolerará a abstinência. Os instintos cujo desenvolvimento normal foi coibido, como vimos acima, tornam-se ainda mais indomáveis. E mesmo os indivíduos que conservariam a saúde sob as exigências do segundo estádio cultural, mergulharão em grande número na neurose, pois o valor psíquico da satisfação sexual cresce com a sua frustração. A libido representada torna-se capaz de perceber os pontos fracos raramente ausentes da estrutura da vida sexual. E por ali abre caminho, obtendo uma satisfação substitutiva neurótica na forma de sintomas patológicos. Quem penetrar nos determinantes das doenças nervosas cedo ficará convencido de que o incremento dessas doenças em nossa sociedade provém da intensificação das restrições sexuais. Tchau, tchau.